Pra que fingir Sorrir pra não chorar Pra que mentir Tentar se desculpar Se Deus contempla o coração E sabe tudo o que acontece Não adianta não Ele te conhece Se esconder Vai ser tempo perdido É pra valer Ele tem te ouvido Pra onde quer que fores Não dá pra fugir Dos olhos de Jesus Sai da escuridão Vem pra luz Não fique assim Isso não é o fim Você tem tanta vida Pra viver A solução Está a porta É só abrir Jesus vai Fazer morada Em Deus Ele é a resposta Pra pergunta Que você fizer Castelo forte O refúgio Autor da tua fé Por que temer o inimigo Se Deus é poder Ele te faz vencer Quem foi fiel a Ele Jamais foi um vencedor Ele garante a vitória É pelo seu amor Somente nele é que o homem pode confiar Ele é Jeová Se esconder Vai ser tempo perdido É pra valer Ele tem te ouvido Pra onde quer que fores Não dá pra fugir Dos olhos de Jesus Sai da escuridão Vem pra luz Não fique assim Isso não é o fim Você tem tanta vida Pra viver A solução Está a porta É só abrir Jesus vai Fazer morada Em Deus Ele é a resposta Pra pergunta Que você fizer Castelo forte O refúgio Autor da tua fé Por que temer o inimigo Se Deus é poder Ele te faz vencer Quem foi fiel a Ele Jamais foi um vencedor Ele garante a vitória Pelo seu amor Somente nele é que o homem Pode confiar Ele é Jeová Ele é a resposta Pra pergunta Que você fizer Castelo forte O refúgio Autor da tua fé Por que temer o inimigo Se Deus é poder Ele te faz vencer Quem foi fiel a Ele Jamais foi um vencedor Ele garante a vitória Pelo seu amor Somente nele é que o homem Pode confiar Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová Ele é Jeová